É um prazer estar aqui falando da Anshan, um parceiro da INSEAP o longo dos anos, um parceiro que, a Anshan que mudou nossa forma de fazer negócio, através do network, aí os seus eventos, com todos os associados, associados a esse diverso segmento, podendo nós diversificar, às vezes, a nossa carteira de clientes nesses negócios. A Anshan que nos proporcionou e proporciona diariamente temas relevantes nas suas palestras no Brasil e no mundo. A Anshan que traz a oportunidade, através dos seus cursos, de treinar o nosso time, com coisas muito importantes para a nossa gestão internamente. A Anshan, hoje, que faz nos conectar com pessoas, isso que nos faz conectar com a Anshan ao longo desses anos, porque nós somos pessoas, nossa empresa dá atenção às pessoas, quer conectar às pessoas. E a Anshan tem feito isso, através dos seus associados, através dos seus eventos, estar focados em pessoas, em mostrar também aonde está no mundo, nesse momento tão dinâmico, nessa era digital. Nesse momento de pandemia, a Anshan não deixou de estar ao lado dos seus associados, se reinventando e mostrando que é possível se reinventar, trazendo, através dos seus eventos online, temas pertinentes ao momento que estamos vivendo, palestrantes, com o total domínio do que a gente está passando, mostrando um novo mundo pós-pandemia, que já começou agora. E a gente deseja, e isso com certeza vai acontecer, por isso que nós estamos dizendo aqui da Anshan, porque é uma parceria sustentável, de bom para as duas partes, por isso que durou até aqui, e que vai durar por longos anos aí, e que ela continue dando muito suporte para a gestão do amanhã, do amanhã na nossa empresa, do amanhã no futuro, que tem muitas possibilidades. E a gente, o time NSA, o grupo NSA, é muito grato por essa parceria. E a gente, o time NSA, é muito grato por essa parceria. e aí e aí e aí E aí